Peter Jordan conta a verdade sobre a cultura woke e Hollywood. Pra quem não sabe, cultura woke é aquilo que essa galera da direita fala, que é a inserção de mulheres, pessoas pretas, LGBT, blá 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 blá. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui a definição rápida pra esse público, já que a gente tem que ler. Que é woke porque o termo gera uma batalha cultural e política nos Estados Unidos. O termo ressurgiu na última década com o movimento Black Lives Matter, criado pra denunciar a brutalidade policial contra as pessoas afrodescendentes. Mas dessa vez, se eu espalhou pra lei da comunidade negra, passou a ser empregado e conseguiu ficar mais alto. Ser woke é estar consciente sobre temas sociais e políticos, especialmente o racismo. É, a direita utiliza... Essa palavra é frequentemente empregada com desaprovação por pessoas que pensam que outros se incomodam muito facilmente com esses assuntos, ou falam demais sobre eles sem promover nenhuma mudança. Ou seja, para algumas pessoas, ser woke é ter consciência social e racial, questionando paradigmas e normas opressores historicamente importantes da sociedade. Já para outros, o termo descreve hipócritas que acreditam que são moralmente superiores e querem impor suas ideias progressistas sobre os demais. E aí é toda essa turma, né? Contra a liberdade de expressão, né? Ah, isso aqui é monarca, essa turma toda. Vamos ver, né? Como a cultura de ser contra o racismo, machismo, LGBTfobia, se relaciona com Hollywood. Vamos ver. Como você vê essa cultura woke e lacração nos filmes atuais? Cara... Porque tem... Eu quero falar aqui que eu amo o meme... Bom, mesmo era na época daquele filme, né? O Nascimento de uma Nação. O filme que basicamente lançou a Ku Klux Klan. Da crítica do Shazam. 9,5. Porra, como eu gosto. Muito sangue, zero lacração. Porra, lacração. Adoro. Não, hoje o Miguel do Rio, ele postou lá. Como é que é? Ele postou de algum filme. Ah, do Guardiões. Esse filme, não sei o quê, é muito bom. Eu botei lá nota 9,5. Vocês sabem o porquê. Foi muito bom. Pô, fora isso, né? 9,5. Por quê? Porque o filme apresenta uma questão social. É. Cara, vamos voltar um pouco a fita. Gente, vamos lá. De novo, né? Filme de bonequinho. A porra do bonequinho não existe. Cara, isso é interessante. Você falar desse assunto aí. Assim, quando não tinha muito essa vibe da agenda woke. Ou seja, né? Quando o mundo era um poço ainda maior de racismo, de machismo, de misoginia, né? De violência. Você aconteceu de surgir muitos... Me disse tudo errado, ok? Aconteceu de surgir muitos influenciadores de cultura pop que militavam pra agenda woke. Inclusive, eu me lembro uma vez que... Militavam pra agenda woke. Imaginando, né? Agenda woke. Tá escrito woke. Tem um woke. Tem um Chewbacca na agenda. Eu fui lá no Twitter e falei o seguinte. Olha. Ah, pá. Aí também, né? Eu sou contra você misturar cultura pop com a militância. Ah, claro, né? Não, claro. Porque cultura pop não tem nada a ver com sociedade. Não tem nada a ver com política, né? Não, não tem nada a ver, não. Inclusive, né? O Jornal das Estrelas, o seriado, a primeira versão que foi gravada entre 67 e 69, ou 67 e 70, tem o primeiro beijo interracial da história. X-Men que fala sobre segregação racial. Não tem nada a ver. Essas coisas não se misturam. Elas não se misturam. Porque acho que isso... Alguma coisa. Falei que não acho positivo. Só que eu me expliquei errado, né? Eu não falei que eram os influenciadores que falam sobre cultura pop. Então deu a entender que eu tava falando de filmes. Não era de filmes. Aí muita gente rebateu. Ah, e os X-Men, o que que tem? Mas não era isso que eu quis dizer. Paciência. O Twitter não deixa a gente explicar muito bem, né? Ah, entendi. Não é o problema da pessoa que se comunica errado. É o Twitter que não deixa explicar. Você vai escrever lá. Aí o Twitter. Não, 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 não. Não pode explicar. Não, 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 não. Não pode. É... Então nisso surgiu muitos influenciadores falando basicamente isso. E como eu vejo essa galera hoje, né? Defendendo pauta social é isso? Eu via uma galera que não falava muito de cultura pop. Falava disso. De agenda woke. Falava de pautas sociais. O que é válido. Mas não é o meu nicho. Eu não entendo disso. Entende? Não é a minha praia. Eu não sei falar sobre causas sociais. Não é. Eu sei que causas sociais devem ser abordadas, mas não devem ser foco. Entende? E... Que isso, cara. Não é questão de saber ou não, né? É aquilo que tá politicamente corrente em cada tempo, né? Pô. Essa não é a minha praia, né? Eu não sei falar sobre isso. Não. Dá pra perceber, né? Dá pra... Dá pra ver, né? Dá pra notar aí com as posições e tal. Achar que cultura pop não se mistura de forma nenhuma com nenhuma forma de militância. Eu acho que a gente pode até pensar que existe, né? Uma problematização de como a indústria cultural transforma isso numa pauta desmobilizadora, né? Da classe trabalhadora e tudo mais. Tudo bem. A gente pode pensar por esse aspecto. Mas dizer que se não tem um valor social, né? Que isso não faz parte do debate... É... O que acontece? Aí começou a onda... A onda woke invadiu. Onda, onda... Onda, onda... O que... O cinema... Pô, cara. Isso não tem nem discussão. A gente percebe aí... É a onda woke que invadiu o cinema. A onda woke não invadiu o cinema, gente. A gente precisa lembrar que toda produção de cultura, de entretenimento, ela é um reflexo direto do que é a sociedade. Ela é um reflexo direto dos elementos, das pautas, dos pontos que uma sociedade tá discutindo e tá abordando. Se a gente tem movimentos sociais que estão ganhando cada vez mais amplitude, ganhando cada vez mais espaço no debate público, a tendência é que esses debates, essas questões comecem a aparecer também nas produções culturais de cada um dos lugares, né? Não dá pra gente separar o tempo histórico do tempo da cultura. Essas duas coisas andam juntas, né? Não tem como a gente falar que, ah, existiria uma possível separação arbitrária e estéreo daquilo que a gente entende por cultura pop e daquilo que a gente entende por política, né? Não. A cultura pop, ela é um produto das relações históricas, ela é um produto das relações políticas. Então, se a gente vive numa sociedade que tá pautando mais esses temas, tá debatendo mais esses temas, a tendência é que isso vai ser utilizado e amplificado. Isso tá acontecendo em várias obras cinematográficas de streaming. O próprio Stallone agora falou, você viu a declaração do Stallone? Não vi ainda. O Stallone falou que, porra, ele declarou, falou que não quer essa agenda ouca nos filmes dele. E aí, né, você pode até se perguntar o quão problemático é isso, né? Por que que isso é problemático? Falou com todas as letras lá. Então, isso existe, tem gente que não quer o... Eu acho que isso atrapalha um pouquinho, inclusive, a aceitação geral, do público geral, ok? E com isso, o que aconteceu? Começou a surgir... O público geral, porque o público geral é conservador, é reacionário, mas ele também tá tratando o público como se o público fosse uma massa amorfa que não se modifica com o tempo. Você acha que a pessoa vai deixar de assistir Star Wars, Vingadores, porque no Star Wars a mulher é Jedi, tá ligado? Ah, mas vai ter gente que vai deixar de ver. Sim, ué. Tem piroquinha da cabeça em tudo quanto é lugar, pô. E depois, o lado inverso, os influenciadores da direita. Cara, isso é surreal. Por que não é ser os influenciadores de esquerda, militando pra pautas sociais. Agora, os influenciadores que enxergam tudo que tem lacração. É tudo, né, cara? Qualquer coisa. E eles fazem. Ah, como é bom, né? Já tirou o corpo fora. Tem vídeos focados nisso. Focados em militar também, só que pra direita. Então, você tem uma leva muito grande de canais que ou vão militar pra esquerda ou vão militar pra direita. E a pauta, o core do assunto que é nerdice pura. Não existe. Não existe. O meu canal, o Energy, cara, ele é focado nisso. Ele é focado em falar de personagens. Quem vence, Goku ou Superman? É o que eu gosto. É momentos épicos dos quadrinhos. Eu gosto disso. Eventualmente, eu sou obrigado a falar do que que eu acho. Principalmente quando, no caso de Shihulk. E aí aparece toda a groselha, né? O gimo. Porque ali foi totalmente pauta social. Então, como é que eu vou analisar? Nem esquerda, nem direita. Uma série que basicamente era focada em pautas sociais. Aí eu sou obrigado a falar e eu falei, cara, não gostei. Então, você tem... Não foi isso, né? Não foi isso. Não gostei. Não foi isso. Não foi isso. Atrelar a opinião pessoal a gostar ou não, se tem algum elemento desse trato social, beleza. Você pode não gostar, né? Você pode achar que a agenda woke é uma merda. Mas isso revela pra gente que tipo de perspectiva ideológica e política você tem. Tem a cultura woke, cara, fazendo nascer novos influenciadores que deixaram um pouco a cultura... Quais? Quais? Eu quero nomes. Nomes na minha mesa, Glaucia. ...op de lado e foram agradar a galera que querem ouvir esse tipo de coisa, ouvir esse tipo de assunto. E é interessante porque volta e meia você se depara com um tipo de comentário do tipo Ah, o Peito se vendeu pra lacração. Ou então... O Peito é muito radical, Pedro Nerdola. Ou seja, eles não se decidem. Pode ver. Você pode ver que você vai... Nos meus comentários tem. Ah, mas não é eles que tem que decidir, né? É isso que eu falo, gente. Meio que o que o público traz dessas questões, a gente aborda, pensa, elabora, mas não dá pra ficar refém disso, né? Por exemplo, eu... E eu não costumo ver... Eu não costumo não. Eu nunca vejo opinião de outras pessoas antes das minhas. Eu tenho pavor de ser influenciável. Porque a gente pode ser. Putz, se o cara falou pode ser legal, a gente acaba falando até no subconsciente. Então eu não vejo. Então eu vou lá... Ah, mas isso acontece com qualquer circunstância, mano. Assisti Prey e gostei. É, exatamente. Excelente comentário. Cultura woke é o marxismo cultural dos nerdola. Exatamente. É a mesma linha argumentativa. Perfeito. Eu gostei do Predador. E eu não tinha me ligado em nenhum momento que aquilo pudesse ser lacração. Pô, uma índia ganhando do Predador. Pô, e daí? Ganhou com as mesmas armadilhas. Pô, o Danny Glover ganhou do Predador. Pô, o Danny Glover. O Arnoldão ganhou com as mesmas armadilhas que a índia. E eu achei legal. Aí depois o P.C. vendeu pra lacração. E aí você vai nos comentários, por exemplo, dos canais de cultura pop que militam mais pra direita, né? Que falam mais da lacração, que são contra a lacração. Aí você vê os comentários. Eu assisti o Peter, mas depois que ele... Sabe quem mais ganha do Predador? Foi o Caio Deru da Miranda. Falou bem de Prey, não dá mais. Ele se vendeu. Cara, não vendi. Eu simplesmente gostei do filme. Mas qual que você acha que é? Porque assim, eu gosto muito de cinema. Você também consome, gosta. E o cinema sempre foi muito palco pra gente. Eu gosto mais de quadrinhos. É o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto. Ah, mas eu acho que os próprios quadrinhos também acabam usando um pouco disso. Tem também, mas sempre menos. É, a gente usar histórias pra falar do mundo, pra falar da nossa situação. Sim, sim. Qual que você acha que seria hoje, pra você, um filme que é um bom exemplo? Um bom exemplo de falar de uma causa legal e ser um bom filme ao mesmo tempo. Putz, cara. Sem precisar ser o outro. Não consigo puxar na memória algum exemplo. Se você tiver algum aí, me fala o que eu te digo. Tipo um Pantera Negra, por exemplo. Pantera Negra é foda, velho. Pantera Negra é da hora. Não é X-Men. Não, não gostar de Pantera Negra é maluco, né? Não é pra concordar com o T'Challa, né? Porque não pode mesmo. O herói do Pantera Negra é o Killmonger. Ele é o herói do filme. E vocês sabem por quê. Vocês sabem por quê o Killmonger é o herói do filme. Não é só porque é feito pelo gostoso do Michael B. Jordan. Não só por isso. Também por isso. Ah, Pantera Negra, cara. Ah, epa. Pantera Negra foi um bom filme, mas a gente... Eu acho que o melhor filme que tem... Como mais? Que vai colocar causas sociais, vai botar pautas sociais. Lá vem. Ou seja, vai abordar pautas sociais sem prejudicar a história. É aquele filme que você não percebe que tem pautas sociais, né? Ele passou a mensagem, só isso. Entendi. Eu penso... Ele passou a mensagem. O filme foi assim. Meu filho, eis a mensagem da cultura woke aqui pra você. É exatamente, capaz de meter um tropa de elite, né? Pra mim, o melhor filme que não aborda questões sociais, é tropa de elite. É isso assim. É o mesmo jeito de pensar. Não tem que chegar e falar, não, essa mulher aqui é a melhor mulher que existe, porque ela consegue fazer isso com os homens. Tipo, o cara tem que afirmar isso várias vezes. Por exemplo, Viúva Negra, que você assistiu? Mas... Quê? Infelizmente. Infelizmente, assistiu? Infelizmente. Infelizmente? Horrível. Ah, você assistiu, tá. É. Cara, você se lembra do final do Pantera Negra? O cara batendo na mulher... Da Pantera Negra, desculpa. Do Viúva Negra? Sim, não, eu rio. Então, ali, o que que eles quiseram? Eles quiseram empoderar a Viúva Negra. E no meu review, eu falei o seguinte, cara, se quiseram empoderar a Viúva Negra, não tinham que fazer ela apanhando na cara. Na minha visão. Eu falo, eu não sou perito, mas na minha visão. A pessoa acha que empoderar é só uma coisa, né? Não. Gente, socorro, velho. A Viúva Negra bate em todo mundo, né? Eu não tinha que fazer ela apanhando na cara. Tinha que fazer ela entrar e ganhar. Eu não sou perito. Agora, agora provou o ponto. É do cara igual a qualquer homem, merece. Acho que agora você vence. Tinha que fazer ela dar tapa na cara do cara. Aí, sim, tu empoderou. Mas não. Ó, mas veja bem, né? Ó. Eu acho que até cria-se, né? Um certo elemento simbólico, né? No filme. Quando você retrata essa contradição. Ao mesmo tempo, é uma mulher que sente o sarrafo em todo mundo. Eu não vi Viúva Negra, então eu não sei qual é o contexto. Mas aí, numa outra situação, ela ainda sofre a violência estrutural da sociedade machista que ela tá inserida. Não é? Tipo, qual que é o contexto dessa cena? Ela só tá apanhando de outro herói? É isso? Ela tá apanhando de um vilão? Ela tá apanhando de um vilão? Ah, ela só apanha? Então, é isso. Mas ela não tava brigando com ele. Ela tava só negando imposto. Não, gente. Depois de Vingadores, The Endgame. Acabou, né? Chega. Dali. Dali pra frente, eu falei, ó. Acabou o ciclo. Muito fora. Avengers, The Endgame é fora. É isso. Não vi mais nada. Nunca mais vi um filme da Marvel. E vou continuar sem ver. Porque eu acho chatíssimo. Ali foi aquele momento que os caras falaram. Ganhamos dinheiro pra caralho, meu parceiro. Dinheiro pra caralho. Aí errou. Por quê? Errou porque achava que dava pra ganhar mais dinheiro. Nunca foi bom. Pronto. É o cinéfilo. Pronto. Chega. Então você pega filmes aí onde eu adoro protagonista mulher. Porra. Alita. Pô, eu adoro protagonista mulher. Eu até tenho uma mãe. Salt. Sei lá. Vou falar um monte. Os Terminados do Futuro 2 também. Os Terminados do Futuro 2. Os Terminados do Futuro 2. Saracona. Tem um monte, cara. Tem um monte. Tomic Blonde. Vai falar um monte aí. Só que, às vezes, os caras querem fazer de um jeito e fazem errado, cara. E isso atrapalha um pouco a história. Os caras querem fazer de um jeito, fazem errado e isso atrapalha a história. A pessoa não fala como, não fala onde, não fala de que forma, não fala nada, né? E a mensagem é errada. Não, a Sarah Connor não é ultra sexualizada, não. A Sarah Connor não. A Sarah Connor é uma heroína boladaça, velho. Ela é foda. A Sarah Connor é foda. E o melhor Nerdcast que tem é o Nerdcast sobre Exterminador do Futuro 2. O maior filme de ação de todos os tempos. Esse Nerdcast é uma cereja. É lindo. É difícil, é muito difícil. Até um pouquinho do que eu já conversei aqui, é um pouquinho, às vezes, se mistura muitas coisas também com o roteiro ruim, né? Porque o... Pois é. Viúva Negra 2 é inteiro ruim. E não, e o que que se sobressai? O que que a gente... Quando o roteiro é ruim, o que que sobressai? Aquelas coisas que incomodam muita gente, que muita gente vai falar. Porque é aquilo que é da ideologia dominante, né, Peter? Que isso é aquela questão da pauta social forçada, entende? É, a gente falou um exemplo que eu acho que é muito bom disso, é o Caça Fantasma das Minas. Pô, cara. Pô, aquele filme podia ser protagonizado por quatro caras. Ele ainda seria um filme horroroso. Ah, sim. Mas você acha que não pesa muito mais na análise, né? Eu concordo que o roteiro pode ser o grande problema do filme, como é o caso do Viúva Negra, segundo o chat e segundo essas pessoas. Mas o fato do filme ser estrelado, né, por o filme tentar abordar essa perspectiva, a crítica pesa muito mais a mão, né? Eu imagino que a crítica pesa muito mais a mão. E exatamente, incomodam as pessoas, né? Incomoda o racista, incomoda o machista, incomoda o homofóbico, né? Incomoda o rico. É foda. Ele ainda seria um filme horroroso. Sim. Seria um filme fraco. Só que os caras insistiram em não fazer uma continuação, não pegar o universo que já era amado por todo mundo. Fizeram depois, no Afterlife. Só que todo mundo gostou. É, e aí eu acho que acaba virando um porra, cara. Você ainda pega uma causa, bota num filme ruim e aí... Prejudica a causa. Sim. Prejudica a causa. Prejudica a causa. O que fizeram com o Chihuk, acho que... Essa galera, velho, tem que dar uns passos pra trás, pô. Calma aí, pô. Prejudica a causa, um filme ruim da Viúva Negra, dos Caça Fantasmas. Calma aí, meu parceiro. Calma aí, calma aí. Calma aí. As pautas sociais colocaram o Chihuk, o cara foi um erro tremendo ali pra própria causa, a gente sabe, forçaram uma questão ali... A causa, a agenda woke. Quer dizer, todo homem que existe no mundo é babaca. Chihuk é meio Velma, né, meio... Porra. Meio Velma. Você viu Velma, aliás? Eu vi, e eu vou falar o seguinte. Eu vou falar o seguinte. Velma? Do Scooby-Doo? Tem um filme só da Velma? Nem fuder. Tem uma série só da Velma? Sério? É, ruim com força? Maravilha. Excelente. Uma animação só da Velma? Que loucura, cara. Ruim demais. Perfeito. Horrível. Terrível. Não, o chat aparentemente nunca concorda com nada em uníssono. Essa é a primeira vez. Olha o IMDB da série. Vamos ver. Nos 1.5. Nos 1.5. Nos. Não, quem falou que é 10... Não, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. Nossa, como é que pode ser tão ruim? O melhor episódio é o último. E tem 3.1. Janinha mandou aqui um comentário que é importante, né? A galera força demais essa pauta. Eles estereotipificam o personagem. E aí você cria uma caricatura daquilo. É ideologia. Gente, eu acho... Eu chego... Desconvenção. Agora eu vou botar o chapéu de alumínio, ok? Eu acho que existe uma questão de... Agora vai botar o chapéu de alumínio? Cara, vamos fazer esse tipo... Vamos fazer esse velma aqui desse jeito? Porque vai gerar polêmica? Faz sentido. Ah, mas... Que porra? Não faz sentido. Não, peraí. Cara, tipo... Não faz sentido fazer, por exemplo, esse... Esse Ghostbusters que você falou. É um debate mal realizado, né? É a compreensão daquilo não como um debate político, né? Não como algo a ser pensado socialmente. Mas a partir de uma perspectiva comercial, né? Industrial, enfim. É um debate mesmo. Ele falou pra mim que saiu um universo completamente diferente com protagonistas mulheres que ninguém conhecia. Quer criar? Cria um spin-off, cara. Sabe? Levanto, trazendo a galera que já era conhecida pra impulsionar a galera. É o que eu faço. Eu tô criando um spin-off do Inerte com o Breno. Eu não cheguei. Tô indo embora. Tchau, fica o Breno. Senão a galera não ia aceitar. E isso que você acabou de assistir foi um corte do... Nossa, que corte rápido, né? Pá! É isso. Muito bonito. Foi. 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 Sem dúvidas foi alguma coisa.